Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui. Hoje eu quero comentar um pouquinho sobre o que está rolando com o Hogwarts Legacy, né? Que recentemente, isso já tá rolando meio que há um tempo, só que acho que tá se aproximando aí do lançamento do jogo e a galera agora tá falando um pouco mais disso, que é sobre não comprarem o jogo, do porquê boicotar o negócio por causa da autora do Hogwarts Legacy. Eu vou deixar vocês um pouquinho a par aqui e vou dar a minha opinião, tipo, se você, se as pessoas devem consumir ou não. Óbvio que isso aqui é a minha opinião, né? Eu não vou ditar regra pra você fazer o que você tem que fazer, né? Mas eu quero comentar um pouquinho deste caso a respeito do tal do boicote do Hogwarts Legacy que estão promovendo aí na internet. E que, de acordo com alguns dados, parece que não tá funcionando muito ou as pessoas não aderiram ou as pessoas nem estão muito por dentro do assunto que tá rolando, cara. Então, enfim, né? Deixe seu like, se inscreve aí no canal, participe do nosso grupo de promoções de tecnologia, consoles e jogos, etc. Sempre que tem promoção a gente posta lá, então acesse aí o primeiro link que tá na descrição e vem comigo pro vídeo. Então, né? O qual que é a polemics aí a respeito do Hogwarts Legacy, né? É todo ao redor da criadora, né? Da escritora dos livros de Harry Potter, que é a detentora dos direitos de Harry Potter, que é a J.K. Rowling, né? Que ela veio na internet lá em 2020, se eu não me engano, fez uma série de comentários, né? Que foram considerados comentários transfóbicos. Depois, ela parece que fez mais outros comentários. Ela tentou se justificar e depois pegou mais mal ainda. E aí, ela fez mais outros comentários. E parece que teve um perfil de um cara que foi banido por ser justamente transfóbico. Depois que ele voltou, ela comentou lá, parabéns por voltar, seja bem-vindo de volta, algo assim. Uma série de comentários que, de certa forma, são bem infelizes, né? E que, de fato, foram comentários aí ruins. Principalmente, né? Pra quem é trans, se considerou, ficou muito ofendido com os comentários dela. E até os próprios atores de Harry Potter, como Daniel Radcliffe e a Emma Watson, falaram, foram contra ela. Mesmo eles falando, ah, eu devo muita coisa a ela, né? Por causa do sucesso dessas pessoas, são por causa dela. Mas, eles fizeram textos incisivos falando que não concordo com ela, né? Depois de um tempo, a galera começou a buscar outras coisas dentro da própria obra de Harry Potter, né? Alguns padrões, né? Depois que estoura alguma coisa assim na internet, é normal. A galera vai lá e cava fundo o negócio mesmo. E descobrindo mais coisas a respeito da obra dela, né? De alguns nomes. E como ela trata as coisas que... Pessoas estrangeiras, de certa forma, né? De uma forma pejorativa. Por exemplo, a gente tem o caso da Cho Chang. Que é um nome chinês. Simplesmente porque ela tem traços asiáticos. É um nome chinês que só soa chinês. Ele não é um nome, de fato, chinês. Ele não tem um significado em chinês. É tipo você pegar um personagem e colocar o nome de Xing Ling, entendeu? Vai soar pejorativo para muitas pessoas. E tem casos que eu achei mais bizarro que eu vi ali. Que é o caso dos Gringotts, por exemplo. Que os gnomos de Gringotts, eles são uma forma pejorativa de representar os próprios judeus ali. Porque eles têm nariz grande, eles são donos de banco. Isso foi considerado até antissemita por parte ali das pessoas que viram e analisaram. Depois que as pessoas viram o que aconteceu. Começaram a ler a obra, a consumir a obra com um olhar mais crítico. E começaram a achar esse tipo de coisa, tá? O que não dá para a gente afirmar com 100% de certeza que essa foi a intenção da autora. Mas, querendo ou não, realmente parece bastante algo ali de mau gosto que ela fez, tá? Mas, você que curte Harry Potter. Eu peguei a primeira fita de cassé de Harry Potter lá em 2001. Acho que era uma fita verde, né? Você que começou a consumir Harry Potter. Você que gostou, aí depois foi ler os livros. E hoje ainda consome animais fantásticos e tal. Você em nenhum momento pega aquela obra, né? E você sai dela sendo preconceituoso de alguma forma. Na verdade, você até meio que tem ódio com pessoas preconceituosas. Porque você tem isso das pessoas, os sangue puros lá, serem altamente preconceituosos e tal. Então, você não sai dessa forma. Você não sai antissemita nem nada do tipo. Você não vê. Isso é uma coisa, uma análise mais profunda que as pessoas fizeram depois, né? E você que consome a obra inocentemente, a obra não te passa nada disso. Você não consumiu a obra. Você não se tornou isso. Você não se torna nada ali, né? Negativo. Por assistir e consumir o Harry Potter, né? E o caso foi muita gente que virou fã, assim como eu. E a gente não concorda. Muitos aqui não concordam com o que a J.K. Rowling falou. E acho que foi uma fala extremamente infeliz, no mínimo, né? E, entretanto, todavia, eu gosto da obra em si. E isso não quer dizer que eu tenha que pensar como a autora ali, né? Do Harry Potter. Enfim. Mais ou menos é isso que aconteceu. E é por isso que muita gente ali está promovendo um boicote ao Hogwarts Legacy. Por quê, né? Este jogo, ele vai sim dar dinheiro para a criadora, para a J.K. Rowling, né? Por meio de royalties. Eu não sei como é que são pagos esses royalties. São pagos a cada venda. Se a Warner chegou e pagou de uma vez, né? E aí ela lança o jogo direto. Existem vários tipos de negociações que são feitas. Se a Warner já pagou, eu acho que seria até algo mais tranquilo a pessoa consumir. Porque já está pago. Mas, não entendo ainda a galera que fica com o preço na consciência que cada cópia vendida, talvez vá sim dar um dinheiro para a J.K. Rowling, né? Mas, qual é a minha opinião em relação a isso? Pô, eu vou boicotar? Sei lá, eu acho que as pessoas deveriam boicotar o negócio. Então, né? Primeiro que em relação ao boicote, a princípio já foi mostrado que ele não deu muito certo. Na Steam, ele foi o jogo, acho que, mais ali comprado de 2022, ou agora de 2023. E é um dos jogos com mais wishlists ali, né? Com mais na lista de desejos do ano. O que mostra que, muito possivelmente, esse jogo vai vender bem. Ele tem um bom marketing, ele mostra boas coisas. E hype assim a galera. Inclusive, eu estou hypado. Então, é um jogo que eu acredito que não vai flopar, por mais que muitos se aderam ao boicote. A J.K. Rowling vai ganhar uma grana, né? Segundo ponto, é que ela já é considerada mais dica que a rainha da Inglaterra. Isso nem é meme, velho. Eu achei que era um meme quando eu vi. E sim, a J.K. Rowling é bilionária. Ela tem muito dinheiro. E esse boicote, né? Ele não vai afetar diretamente ela. Não vai afetar as economias dela. Se esse jogo existisse ou não, a J.K. Rowling estaria na mesma, sabe? Então, um boicote com esse jogo, eu acredito que não vai afetar em nada a J.K. Rowling. Segundo, que ela já está muito rica. E terceiro, é que o boicote já não está funcionando. Se fosse algo que talvez estivesse funcionando, você poderia falar. Pô, então eu vou aderir aqui e tal, né? Porque a galera vai ver que realmente os fãs estão infelizes e tal. Mas não é o caso. Não está acontecendo isso. Então, assim, do meu ponto de vista, cara. Se você vai se sentir bem não comprando ou consumindo ele da Steam Verde ali, né? Do Jack Sparrow. Cara, faça isso sem peso na sua consciência. Faça o que você acha melhor pra você. Se você acha que vai fazer isso de consciência limpa, você é um cara que é fã. Quem já é fã, não tem como voltar atrás. Não tem como ser de ser fã. É muito difícil, né? Então, você provavelmente quer consumir o negócio, mas você não sabe o que quer fazer ali. Então, cara, se você quer, porque eu estou, mesmo sendo fã, ou se você quer usar o Piratex como ali, cara, faça o que você acha melhor. Seja feliz. Se você é fã e vai comprar, você às vezes nem tem como fazer Piratation, porque você tem um console, por exemplo. Não tem como, né? E você quer muito jogar, cara, seja feliz e jogue também, tá? Você jogar o jogo, você consumir a obra, você não está concordando automaticamente com tudo que o autor da obra diz, né? Você não é, você não concorda com as falas da J.K. Rowling, com a posição dela, né? Você não precisa concordar com isso para você consumir uma obra, né? A gente pode pegar, por exemplo, o H.P. Lovecraft, que ele, sim, era racista. Entretanto, a gente consome a obra dele tanto em adaptações e obras inspiradas em Lovecraft, quanto a gente consome o próprio Lovecraft. Eu tenho aqui alguns livros, eu gosto dos contos de Lovecraft. Isso não me faz racista porque eu gostar das histórias, é porque a gente separa o autor da obra. Eu sei que a J.K. Rowling é um caso um pouco mais sensível pelo fato de que ela ainda está viva, né? E quando tu consome alguma coisa, sim, você dá uma parcelinha de dinheiro para ela. Lovecraft, quem ganha dinheiro são os tradutores, eu acho. Eu nem sei como é a questão de direitos autorais, mas Lovecraft já foi de base. Então, você não dá dinheiro para o Lovecraft. O que acaba sendo um pouco mais sensível, eu entendo de fato. Mas o que eu quero deixar claro é que você não é o que o Lovecraft é pelo fato de você consumir a obra. Independente se ele está vivo ou não. Então, eu acho que o caso tem que valer o mesmo para a J.K. Rowling, independente dela estar viva ou não. Não é como se ela estivesse dependendo desse dinheiro, né? Se fosse o caso, talvez a gente poderia mudar a forma de pensar. Então, não é um caso como se ela estivesse dependendo desse dinheiro. Então, cara, eu acho que você pode se sentir livre para consumir. Se você está preocupado com as falas infelizes da J.K. Rowling. Eu acho só que a galera tem que se respeitar um pouco mais, né? Porque o que eu vi é muita gente se acusando. Pô, como se o cara está consumindo a obra, ele está animado para jogar. Como se ele fosse também transfóbico. E, cara, isso é muito tosco. É ridículo demais você apontar desta forma, tá? Então, eu acho que cada um faz o que quer. Você também não deve criticar o cara, chamar ele de mimizento. Ou diferente, porque se ele quer, vai contar. Cara, é a opinião do cara. Deixa o cara fazer o que ele acha melhor também, tá? Eu acho que a gente não precisa estar em guerra por causa disso. Porque a autora já está muito rica. E a galera só vai ficar se hateando um ao outro. Enquanto a menina e a mulher estão lá nadando em dinheiro da mesma forma. E com as mesmas opiniões de merda dela. Então, não vai mudar o fato. Mas você sabe que se você está consumindo, você não vai se transformar naquilo. Ela não está participando da construção do jogo, tá? Eles só compraram a arma, só comprou direito. São outros desenvolvedores, tá? E, basicamente, é isso. Só uma questão que eu queria comentar. É que muita gente falou que, ah, e se você também boicotar, você vai estar atrapalhando os próprios desenvolvedores. Entretanto, os desenvolvedores já ganham o salarinho deles lá. Já desenvolvendo Hogwarts Legacy, né? Mesmo se boicotar ou não, eles vão ganhar dinheiro dele já. Mas tem um pequeno detalhe aqui. Dependendo, eu não sei se vai ser o caso ali da desenvolvedora. É que, dependendo, os desenvolvedores ganham bônus. Às vezes, tem empresa que promete bônus por nota. Tem empresa que promete bônus quando o jogo vende bem. Então, mesmo vendendo bem, se vender mal, né? Se o boicot funcionasse, por exemplo. Os desenvolvedores, querendo ou não, não iam ganhar bônus, etc. Mas isso aqui não é nada confirmado também, tá? Mas é o que eu falei. Consuma, né? Com a mente limpa, né? Você não... As ideias, as falas da autora não refletem as suas ideias. Assim como de outros autores que você consumir. Você separa a obra do autor, tá? Separe sempre isso. E, óbvio, sempre critique o que eu tenho que criticar. Mesmo que você seja muito fã da pessoa, do autor. Você acha que ela tá errada. Você tem que criticar, sim. E isso é válido. Mas a minha opinião é mais ou menos essa, tá? Faça o que você acha melhor pra você. Não fique apontando na cara dos outros. Porque você só vai gerar mais briga. Você vai gerar mais hate. E não vai pra caminho nenhum, maluco. Você dificilmente vai convencer uma pessoa que já não quer comprar o negócio. O que que tá acontecendo? A comprar. E vice-versa também não vai acontecer. É muito difícil. Isso vai fazer as pessoas se odiarem mais. E, como eu falei, a JK continuar feliz no dinheiro. É isso, meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido bem esse vídeo. Deixem suas opiniões respeitosas aí nos comentários, se quiserem. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo para o povo. Até a próxima. E tchau.